E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô B To fundo primeiro Bora 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 nerd já Eu vou ouvir mas tá com a mecena Pagania não se confia Hehehe . . . . . . . . . Eeei, foda! Eu morri! Nossa! Eu odeio muita bala! Ae, eu vi- Foda! Você tá mais óbvio! Gata, pra que o melhor que eu sou eu? Ô caralho! Mas ai que tal, kkk Não tinha mais ninguém que tinha mais o mundo Por que pausa? O reino de salto CS bugou 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 Foi legal Foi legal Ih, me lembrou daquele vídeo do Xand O Bruce Ih, 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 Ih Ah E aí E aí E aí E aí E aí Se for Liger me passa o link que quero baixar tambem Opa, paguei nisso. Opa, paguei nisso. Paguei nisso. Me come. Que isso, cara? Que que é isso? Quanto. Tem aqui. Não tem aqui. Passou um varanda de fenômeno. Meio. Dois em esquerda do bunker. Ai, varanda de um. Varanda ouro. Meio varanda. Tô mudando a resolução no meio do round. De onde? Beleza. CT. Vai te pegar com a sala. O cara abandonou? Que isso? Ué. Você foi o cara que eu dei uma balinha só, né? Foi. O Bruno tá aí? O Bruno tá aí? O Bruno se botou de volta. Fala, meu querido. O Bruno tá falando sozinho lá. Não, não. Não, não. Não tô falando mesmo agora. Agora eu tô quieto. Tira. Comprou a Bruce. Uhum. Uhum. Let's go. Loja o deck. Tira a atenção deles aí que eu fico malotado aqui, ó. Tem fundo. Vai passar meio, eu acho. Passou meio, joelho. Ah, será que tem varanda? Tira a atenção deles. Deixa ele passar. Ô, louco, cagou. Puta, tem fundo agora. Que spin. Ô, mata um, tem dois. Tem um bom não tá não. Nossa, você não deu nada do cara velho. Dei menos 60. Boa. Nossa. Toma. Tem varanda, varanda, varanda. Que spin. Tinha nada pra perder mesmo. Tinha só. Uma W. É, se pá, eu fiz merda, tá? O que que deu? Eu botei na resolução maior do que meu monitor aguenta e... Não tô conseguindo ver. Eu doente. Vai, trouxa. Aí, doente. 920x1080. Quer ver? Só pra eu saber. Tô mudando resolução, calma aí. Mata fundo no vento no meio. Meu Deus, cara. É o que me mata aí, cara. B já tem um. Tem meio também. Da das costas, seu pink. Passa onde? Em B tem meio. B menos 44. Meio aonde? Em algum lugar. Em algum lugar. No seu cu. Ahn. Pode tá na... Mala tá no cantinho, Bruce. Fique esperto. Tô da esquerda aqui, ó. Tô de... Nossa, velho. Porra! Nem pra matar. Tô indo e me trava ainda, é um porra. Tô de... De... Tô de... Dropei, pick. Dropei o quê? Roubaram aí já. Fique no fundo já, tô com um tiro. Tem um aqui no meio, tem um aqui no meio, tem um no meio. Mais um fundo, nossa como é que atira com isso? Que? O que o Bruno falou? Só funcionando com a mira, tá? É verdade. O cara apareceu do nada, tomou no cu, bem feito. Eu dei um HS tirando 93 do cara, apagando, chegou, errou todo o tiro. É! Também um tiro sem colete, também um tiro sem colete, a mira foi lá pro espaço, ó. Mas ganhamos em RG, acho que tem que estar, tá ligado? Vamos, vamos. Mala pra chamar aí de P90 no lado. Vamos jogar no fundo. Tem fundo. O cara não ficou cego, velho. Baranda! Baranda! Nossa, C4, C4 é nosso. Banga fundo, banga fundo, banga fundo, banga fundo, banga fundo, banga fundo. Nada, pode ter banca. Cadê estou tudo varando? Anda para o meio. Para o meio, para o meio é o menos 22. Recuo agora. Estava meio ultimo. Estava meio. Varando. Quase elite já. Onde ele está? Avançado. Avançado, vai lá no avançado. Ele pegou C4 e voltou ao B. Pegou C4 e voltou ao B. Ele pode ter marotado. Banga ao B. Ele pode estar meio. Não. Avançado. Ele está na porta. Ele está na porta. Para o buraco ou para o carro. Outro No mundo. Não, não estou. Não está na porta. E aí, pra ganhar. Você tá horrível. E aí, pra ganhar. Eu tô horrível nessa vez. Quer drop, mano? Quem quer drop? Alguém quer drop? Ô, Bruno, tá montado de novo, o Deixir? Não, só não tô falando, cara. Não posso mais ficar quieto, velho. Não. Tem alp no escurinho. Na baga aí. Cê tá com saudade de mim. O que é isso? Um bato. Malco chato, velho. Só rouxar meio tipo 90. Eu ia ficar só nessa aí, ele quer pegar o bot. Entendeu? Ó o cara saiu. Não, eu perdi o pacote remoto. Só perdi o pacote remoto. Achei que era o outro abandonando. Aquele cara botar no segundo round foi muito estranho. Certeza que pegaram ali jogando escondido, eu acho. Certamente foi criança. A mãe jogou um chinelo já. Daí, por alto, hein? Acho claro. E aí. No shift. Certo. 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 Cuidado no cantinho esquerdo aí. Pediram pau. Meu Deus. Tem mais membros. Tem... fundo casinha. Só tem um vivo só. Ele tá aqui pro fundo, o último. E aí? Põe! 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 M4A1S. Quem que tá cachorro? É foda, né? Quem será? Bruce. Treboa, velho. Treboa, velho. Como é que tu usa essa merda? Treboa. Ela é muito mais... Ela é muito mais precisa, velho. Que a M4A1. De quem não consegue controlar... É, eu ia falar... O spray da M4A4 é muito fácil de controlar aí e muito bom. Mas eu não atiro pelo spray, né? Quando eu uso ela, eu uso o spray. Eu... Quando eu tiro pra ela pra ficar mais load. Ela é boa pra dar tap. Pô, meu. Para de passar o sordo pra mim. Eu falei da puta. Que isso, velho. O cara me droppou pro bot. Mas o bot bem armado é uma partida boa. Pô, nega. Fica o bot. Cê vê o que ele faz. Oh, cadê a flash aqui, Bruce? Fudido. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem mais direito aqui. Banguei costas. Não, não. Tu me segou. Não. Banguei tuas costas. O cara tá recarregando na P90. Aproveita. Tem varanda. Tem varanda. Tem varanda. Tem varanda. Olha o fundo. 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 Tô tomando o fundo. Passou rampa, velho. Que isso? Ah... Ah, eu falei pra tu olhar fundo, velho. Por que tu foi matar o cara da varanda? 4 e meio. 4 e meio. 4 e meio comigo mesmo, velho. A lógica é muito simples. Eu tô tomando tiro do cara da varanda. É só baixar no bomba e olhar pro fundo. Não, não. Não tem como. Eu tava no N, velho. Só tinha visão da varanda. E que tá todo? Tá exa trollar? C4 tá dentro da smoke aqui, achei. C4 e meio. Cuidado do C3. Que isso? Só tem um cara vivo. Tava no fundo esse ai. Olha o spray, olha o spray. Coisa boa. Spray bosta. Spray bom é na G6, velho. Vou pescar meio. Vou tentar. clara com o agregador de jeton, ele está caindo. C4 naCTV. Não tem nenhuma beleza. O que? Tem alguém que está apoiando o suicídio? Nem sempre. Tem uma ponte. O cara fez uma smoke em direção da B, velho. Espere da em A. Smoke. Tinha um atirando na... na... na coisa... na... esqueci o nome velho... coqueiro. E um escurinho baixo. Porra na hora que fui me ajeitar na cadeira o cara me rouxou da ponta. Porra na escurro baixo. Meio, meio. Ah mano, tô de brincadeira comigo. Ele tá tirando pra tirar, né? Meio, quase você. Atax, tipo, ele tá meio atindo a porta. Três meio, três meio, três meio subindo aí. Porta. Mais um. Caiu, caiu. Um carro e um... Um carro e um... caixa gordo. Tá os dois aí? Nossa. Ah, valeu, valeu. Quase. Demorei demais. Tá ficando. Tá bom, tirei três armas. Tá bom, tirei três armas. Dá uma diggle, dá uma diggle. Que diggle? Acho que comprou uma em quatro. Eu quero drop. Eu. 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 Não. Valeu, humilde. Sem skin pra ganhar, não. Meio, que me patrocine. Ô meu, já tem dois mil inscritos. Tem up lá. Vou marotar aqui, Bruce. Vou passar varanda. Varanda tem. Meio. Meu Deus, o cara é horrível, velho. Ah, meu Deus, o cara to marcandoro PR. Ai, por que ele ta marcandoro. É o lugar do burro aqui em rush Ai, 2.000 O cara pratica pro aéreo, mano Escuro baixo é um top mid, o outro eu não sei É, tem um cara escuro alto aqui tirando escuro baixo Recuou, Bruce Roger Roger, e bom recuo Beleza C4B C4 escuro baixo Tu viu onde o cara ta? Escuro baixo Tem que ser muito garra pra ter que ficar mesmo Vou ficar de novo Alguém que alp Ai Eu acho que é o cara se agachando ainda Rei do prefáreo então Preciso nem falar né Entenderão Agora o maluco não vai rushar Direito Segredito Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui laranja, tem um ali O GPC, rei do prefáreo Tem fundo, Bruce Eu tô escondido aqui, ele pode te ver aí Varanda, 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 varanda Tomou tiro de AWP, varanda 2, varanda 2 Tem vários varanda Tem vários varanda Tá vendo o fundo, Bruce? Não, tô olhando varanda Meu Deus E mei Meio Esse cara tá chitado Meio, me ajuda a meio, velho Mama Isso é negativo Pro baixo, velho Eu tenho um bot Vai tomar do fundo, Bruce Tem um cara B Tem uma AWP aí no meio Putz Vamos esperar o tempo, vamos Vamos Onde vai ser o fundo, Bruce Eu amo a minha flecha 2,6 Afirmativo Passou a varanda Os dois Dois Nossa Tipo tinha matado V menor Que eu dei uns pernei smoke O que esses cara tão fazendo, velho? O bagulho é eco Os cara é eco Full, seco E foi dois fundo Um Dois e meio Se bem que eles tão com bot também Eu tô trolando Eu não tô nem jogando pra Ah, tu só trola? Eu só trola Tô dando a vida Coloca o flashback Tira o flashback Um Continuo Um Dois 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 Tem varanda, eu acho Flashbanger, Flashbanger Tá, afundou, tipo Ele dá cara, você tá com um ruim de bala Nossa, se fosse eu, teria morto Nossa Comigo, velho? Sei lá, não curto jogar na B não Só fui tu que pediu pra ir pra B, velho Quer trocar o GPC? Mas eu não gosto mais Quer trocar? Onde você tava? Vai fundo, vai fundo Tá puta de P90 do caralho É fundo aqui, pode ir lá Tem meio, se pá, meio da varanda Cuidado que tem um que puxa a costa, filho Aham Pode sair daí, Pagan, tô aqui já Beleza, tá meio então Deploiando um flashbanger Flashbanger Dois fundo, quer dizer Um menos 60 A varanda, velho Na hora que eu duas costas Que porra é essa? A varanda Eu fiquei nesse escuro, lembra a varanda Quando eu olho pro lado, o cara me mata Deploiando flashbanger Tem um cara escuro baixo Tão minhado Vão gol a B Vixe na B Era eco deles? Os dois B Menos 60 o último Menos 60 Tão minhas Ele tava agachadinho no puto Vai dentro Último Honda Tu acha que o Kira Teco te dropava E a Kira Teco tem skin Hehehe Acabou o seu tem que matar O seu tem que matar Quer marotar aí pra ganhar? Fica marotado Ih, comeram fogo Varanda Ah, eu tô tomando varanda, velho Varanda? Que isso? Eu tô meio, velho Hehehe Vem avançando em Chilbron Tem, deno ar, deno ar Tem no meio Vai lá, vai lá Tá aí, viado Deno ar Que? Varanda é um Fica aí Fica aí Opa Flashbang Meu Deus Nossa, estutei scope na varanda e o cara tava de arco Não Opa do Bruno O cara fica, velho Esse pico é bom, velho Deus gold fica nesse pico Vai falar mal dos gold, porra E o gpc fica nesse pico Não, não Aí, aí apelou Aí apelou Cuidado gpc Qual vai ser a boa? Eu bango o fundo só vai Tô cinco meses pra jogar, velho Cinco meses Eu bango o meio só vai Fundo quer dizer não meio Só espera essa H.E. então Vai engolir a H.E. Tá um H.E. Vai, 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 vai Tem três H.E. O chamei Entra a H.E. Entra a H.E. Olha as costas de vocês Bruce Sutei o vivo Ai, meu Deus do céu Caralho, morreu todo mundo, velho Temeram pra comer o fundo, porra Fiquei parado pra fazer o flash que avançou Eu avancei Mas eu tava esperando a H.E. A gente tomou três H.E. fundo, velho Ah, não vi O gpc parecia, parecia que tava voando já no fundo lá Parecia, eu tava Vai avançar fundo, velho O cara tá avançando pra caralho Alçou fundo Era óbvio Não Matou do fundo? Não Quem morreu? Quem matou o que? Eu matei meio B-84 Bora B, bora B, bora B Tá, tem um escuro Tem um meio avançando Passou Ah, tem mais um Não Baranda Vai avançar escuro baixo, eu acho Tem dois 2B já Vai pela TR, vira TR Claro que não Canto esquerdo, apagando O maluco é todo lado, essa caralho Não Quer botar TR? Deve ter TR já Não, tem Você não sabe o que tem TR nesse mapa O que? Vem Tchau Deve ter Certificação Vem Certo Tchau Pسos Tchau Pássaro Quero 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 Tem como é smoke? Carro Eu até pensei, ah, o cara não deve estar carro A melhor eu ter morrido, mata logo, mata logo Nossa Quanto é pra tu ganhar dinheiro? Não dá tempo Mas tu vai ganhar dinheiro Meu pai me manda um co... 300 dolares Nossa, como é que eu matei aquele cara, velho? Eu tirei 11 dele e matei Mais um sprayzinho e ele mata o outro O cachorro puxou satanás agora Eu tenho mais smoke, bora bem para o cara O cachorro ta latindo uma parede, corre que ele ta ferrado Espera o smoke deles Marca fundo aí Fundo não, escuro Fundo Tr, tr Esses caras vão avançar na smoke, velho Quem é o roxo? O Bruno ta dormindo aí Que agente colete aí? Tem escuro baixo Tem escuro baixo? Dois Oh O O O O O O O Só Vem de escudo pra mim, pô, eu tô de out Aaaaah, morri o cara da chave Porra, gpc Vem de escudo pra mim, mano Que essa mulher O Ju... 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 Ah, não, eu já tinha matado Você tá jogando pros caras, véi O gpc tá no outro time, eu não tô sabendo Como é que tu monta ele, o gpc? Ah, o... é o gpc, eu não posso morrer Vou escondar o dedo na smoke Ele não tava escondido na smoke, ele tava lá no canto do altar Eu vi ele, ele sentou o dedão na smoke Foi o dedão, mano, só deu uns tequinhos, acertou a cabeça Foi o dedão, foi a cabeçada, um no teclado mesmo, sentiu Tá louco Trollou games Matando... Matando amigo ainda Um show meio Ou não, olha o bot Tá bom, os caras erram Pra agarrar nada e pega em mim Aí tu domina do peito Sai de blu Pode ter bunker não? Não, eles recuaram, os dois doem Carro então É domino escuro Ele tão... ela tava lá dentro, tá vendo Pode rushar a base terra Esse cara tão rushando toda hora E varanda Nossa velho CT Varanda e tem um meio também P90 Tô com... tô com 10 de vida 10 de vida 10 de vida, 10 de vida CT tem Varanda, varanda Último é varanda Não, fecha Boa, boa, boa Tô com P90 Vou dropar a opa pra alguém Troquei pra ganha Vai Alguém quer me dropar? Drop, please Peguei o... Tem arma pra todo lado hein, mano Só escolhi Alguém Nossa Eu tenho dinheiro, cara Passou um só O bot vai rushar em algum lugar? Um só pra B Vai rushar fundo, vai rushar fundo Um só B, vai indo, vai indo Nossa, o GPC vai me matar ainda Vai saber se o cara vai me matar Ele vai me matar Fundo véi, foi o Bruno véi Filho da puta Tinha um B pra ganha, um só passou Ele ia tá maior de trás Eu acho que nem B Acho que nem B ele tá mais Esse do fundo aí, véi Agora ele me passa a faca Mano, vem B, véi Será um? Só tem eu na B Ai, eu tô... tô guardando a A Calma, calma Meu Deus, velho Tu to olhou bem essa B aí, ó Paganha Mas tu olhou bem essa B aí, Paganha Mas tu olhou bem essa B aí, Paganha Porra Escurco, escuro, escuro, escuro Menos 60 Quero ver se volta essa G aí Quero ver se volta essa G aí A gente tava na base, o Paganha Tava admirando lá, porra Caralho, desculpa Tá bom, o cara veio lá da puta que pariu Caralho Paganha Paganha Quero ver se tá o fundo desse, tão ruchando Tão Então eu vou ruchar nesse também Ah, ruchou escuro Morre não, fudido Vem que a A é nossa Uhu Eu tô com 5 de vida Tem um na A ainda aí Tem um na A ainda aí Eu acho que tava os dois A, porque eu não tô escutando cada B É se eu da A Carro Carro Eu estou plantando a montanha Bomba foi plantada Vou aí Vou aqui Vou ali Tá onde? Ai, ô Bruce Hum Sabe dessa granada aí, que tu tava? Hum Ataca nesse... nesse daí de baixo ali ó Isso Morreu atalho Valeu Deus, tô vingado Quer drop? Não, relaxa Quer drop, Bruce? Não, o jacante Mc10 O Bruce, eu ia falar pra tu tacar no pagante Bardei, bardei, bardei Se eu te falar que eu peguei, eu fiquei olhando Será que eu tava olhando nessa cena? Mas o Night V tá cheio pro moto Eu tava meio matando Só que era o gpc que tava com menos views Mas ele tava lá no fundo Fodeu, bota tudo Pega o C4 Pega o C4 Ai, tá meio do CT Ai, tá meio do CT Esse Ju aí, cara Ele é muito bom Tá ligado Tá ligado? Ele nem olhou pro lado Fiado É só dia que eu tava no chua Encostar na porta Ninguém se torna Ah não, cês tão trollando, velho Tá coibido Tais a trollar Puxa Eu acho que não errou o B, porra Na hora que ele smokou ali Vou entrar nesse fundo então Só quero uma ban Só o que eu quero Beleza, pode deixar Bangei direito essa merda, porra Ah, eu não errei direito essa merda, porra É duro esse processo É profissional Não trava não, gpc Vai tomar até cá, filho da puta E é aluno da GA Banguei Ah, alguém me cegou Banguei outro Que isso pagando? Ele matou no cara, hein Eu atirei nele um varado pela porta E um fã dele entrou, velho O Bruce cochou com tudo na smoke Ele faz a smoke e fica no carro, acho o cara Tá no carro, né Ou na smoke mesmo Tem um bom bom Morreu Tem até um bom Tem um meio, tem um meio Tem um bom, tem um bom Que isso, Bruce? Tu morreu? Ah Pssi, cara Por que tu falou que tinha um cara? Falei, pô Não tô ouvindo Não Pá, Bruce trolou demais agora Vai pra Gane Ah, o Pagani entregou O Pagani entregou O Pagani entregou? Não era o gpc Não sabe dar isso por aí Pô, o Pagani plantou Tá, tá valendo, valendo o Pagani Eu sei, sei One tap Vai na frente Ih, vai tomar um comidão Vai tomar um comidão Ah Nossa Reportado Totodile me deu um Um Gulp d'água Bah Cai pra pra lá Ô, GPC Vamo lá, cara Tomou o Jimmy, então Dois sabe o que é que é isso Alguém quer drop? É, eu até quero, velho Não sei se eu vou tirar uma coisa aqui É, eu quero uma bang no fundo É, eu até quero Eu faço, eu faço Vai lá, GPC Eu quero, até quero Dropo uma Vai que eu bang ganhando contigo Aí você Ah, não tem skin Mais uma É nossa, o fundo é nossa Eles estão dando bombs Parando avançado Carro, 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 carro Ah Eu quero matar eu, velho Eu mato o GPC É isso? Ah não, velho Fui eu Tá no carro, velho Tá com medo? Eu tô Ele tá de hack É saco Eu tô Intenta Esse junta é extraño, velho 3A 3A! 3A 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 3Z 3A 3A 3 O carro em CT ou na rampa? Não velho, ele está bagan congregation desse jeito CT, CT ou varanda Esse tava no carro Ah... não, é um judeu Morreu Passo Não Está CT já passou não é que a kk é mais sucesso se tu não tivesse pular tu tinha matado ele e começou a tirar ae 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 não para de comprar se foda a gente jogando com gpc tem que comprar mesmo vai lá vou pegar fundo de novo no gpc deu certo em a gente conseguiu plantar e quase fazer mais uma o cara vai estar no carro fazendo a mesma coisa o ae só sobrou um b mano mas o maluco tava de teco velho entra pra b entra pra b ta de teco na rampa ai na rampa pega ele pega ele ta de lado pra ti gpc caralho trolou iiii c4 eu to caçando o cara ai eu to não olhou o bomb iiii sério mesmo que ela vai ganhar isso ai o cara ta brabo o cara ta brabo meu deus agora o cara ta brabo eu fiz uma pra deus ver caralho no ehehehe quando eu vi que era o gpc que tava viu eu falei perdemo gg não não filo da puta não não nada contra tudo o pc ta de 720 velho vamos filo da puta vamos vamos não manga fundo manga fundo to 5 meses sem jogar o seu merda to jogando contra o bot morreu mesmo que ele espalhou de novo ah o bot o bot parou eu não sei eu acho que o bot ta de tempo vei o cara ta aqui tipo noventa da p 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 não foge da p da p boa 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 o bot o bot o bot o bot o bot o bot ta de sacanagem po vai lá vou fazer a flash pra tu vai lá vou fazer a flash pra tu ah eu to de npc no gpc troca ai tu joga com isso troca ai teu bot não vai matar ninguém caralho pesado vai com o bot vai com o bot o bot o bot o bot eu vou deixar o bot o bot o bot o bot o bot o bot E aí E aí O que é isso? O que é isso? Tem fundo Tem dois fundos Tem uma varanda Que isso Bruno? Que isso Bruno? Eu compro cheats Eu compro cheats cara O cara tá tomando uma bomba Eu compro cheats cara Eu compro cheats Eu compro cheats Vai que eu vi Por que que tu acha que esse cara aprendeu a jogar do barato do outro lado? O Bruno botou até que começou o Natal que eu vou chorar Tá passando eu Tu perdeu ontem que a gente jogou com os guri A gente tava se casando na dutch Os caras até riaram Ai eu não consigo ver esse Pagani X Abilante de bola Ele tá aí de hack Aí simplesmente o cara girou do outro lado Tá bom pra gente Eu vou deixar o flashback Eu vou deixar o flashback Assim que é bom Nothing flat, filho da puta Vale gpc Não trava na porta, gordo O cara Todos os caras Meu, os cara morreram nem smoke Vamos entrar Olha a costa O que que fazer Eu flamei Tudo dentro do P7 mesmo. Não, não morre, não morre. Tem um vindo no fundo. Morreu. Ele é arma do cara, o cara com o P90. Nossa, o cara tá aqui no Juki. Voltou pra cá? Não. Meu Deus. Fechadinho. Se cegou. Ta plantando, ta plantando, ta plantando, ta plantando. Chegou de caralho. Ta plantando. Ta plantando. Ta plantando, ô louco. Ta plantando no chão. O cara se cegou, velho. Que burro. Taca uma banca, onde o fundo tá? Ai meu Deus, onde é que eu tô? Eu acho que eu bangou. Eu acho que eu tô em Alagoas. Oi? Não era o de baixo que bangou, foi o que tava depois. Fui de cima. Foi. Nossa, mano. Tem vontade de se xingar pra caralho lá. Que é que eu tô? Viu, 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 viu. Olha ele. Ainda chora. Filho da puta. Cabe toda a rush nas minhas costas, quando eu tiro a mira dele. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Fog é brabo, hein. Tve, teve, teve, teve. Tá deendo a p9, hein. Tá deendo a p9. Pega a distancia. Menos 95, velho. Não, eu tenho medo, 95. Tá no direitinho. Baga aí, baga aí que eu entro. Direitinho, direitinho. Eu bango, pega ali. Vamos jogar. Nós chegamos! Dá da... dá planta... dá planta... dá cover! Nossa, só o Pagani pra salvar esse round! Divulgou o canal? Não! Bora, Pagani! Safe? O chama? Aquela divulgada? Jogando, matando o Maltz! Como que eu upei, véi? Deixou!